A Má Sua, A Má Ké Lá, A Má Yú Nha Kúi Chum A Má Sua, A Má Ké Lá, A Má Yú Nha Kúi Chum Hina Yú Yerizu, Inka Parlai Ninta Hina Yú Yerizu Só pra avisar que a gente tá sem... Sem os equipamentos aqui, já fazer a capela mesmo Então espero que todo mundo consiga ouvir, valeu Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve rirar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve lutar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Se acabarem o seu carnaval Mas você merece Você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Se acabarem com o seu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer O ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um buscão No juízo final E diploma de bem comportado Você merece Você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Se acabarem com o seu carnaval Mas você merece Você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Se acabarem com o seu carnaval Cerveja, samba e amanhã Agora Quase caí da cadeira Agora É isso Gente, agora a gente vai fazer uma Que é simplesmente o hino Da integração latino-americana E a gente vai tentar Pode dar muito bom Ou pode dar muito ruim Vamos tentar torcer pelo melhor Então E o nome dessa música que a gente tocou É comportamento geral Do Gonzaguinha Só pra deixar aí É, vamos lá então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Piso em la religião, mas bem é tal do vento e da luz. Siento ao caminar toda a piel de América em infiel. Canda em mi sangre um rio, que libere em mi voz, su caudal. Soar de alto Peru, nuestro Bolivia está en mi soledad. Un D.P. Brasil, el Summit le cobrirá. Suo deseo es hacia la extranha América total. Un dais e un grito destinado a crecer y estallar. Todas las vozes, todas, todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canciones del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza como un grito en la voz. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza como un grito en la voz. Mercedes Sousa. Antes de a gente começar a mesa dessa noite, a gente como equipe do Yellow queria fazer uma pequena homenagem para uma pessoa muito especial para a gente, que completa 15 anos no Yellow junto com o Yellow. E essa pessoa é a nossa querida Helene Tavares. A gente queria te agradecer por todo o trabalho que tu fez nesses 15 anos e que tu faz todo dia, pela dedicação e pelo compromisso com o Yellow e com a América Latina. e por ser sempre essa morada para todos nós. E, enfim, a gente como bolsista, como técnico, como amigo, como família, quero te agradecer por tudo isso. Bom, bom. Fundo, fundo musical, por favor. Pode ser esse aí. A partir desse momento, nós, bolsistas, estudantes, técnicos, trabalhadores, organizados, desapropriamos e ocupamos todos os equipamentos técnicos do IELA para homenagear essa pessoa que informa e comunica e leva e dá a conhecer essa nossa América. Helene Tavares, periodista, que continua esse legado, de José Martí, Che, quando viu a importância da Rádio Rebelde na Serra Maestra, e Bolívar antes de entender a importância da prensa e o processo de comunicação, de contar a história dos povos. E Helene é uma pessoa que escreve com sangue, né? E se emociona com as dores do mundo porque ela mesma sente essas pessoas, sente essas vidas e nos seus textos, na sua história, em toda a sua vida dedicada, né? Esse caminhar, caminhar a margens, que é esse caminhar desde a nossa América, né? E caminhar nessa América Latina, indígena originária, dessa pessoa de origem charrua, também, é saber reconhecer nós todos, nós outros, companheiros, companheiroas, vestir o Passa Montanha, como os apatistas fazem, e quando olhar no espelho, saber que somos todos e todas parte dessa grande América, dessa Pachamama, dessa Bia Yala, livre e soberana, muitas graças, minha maestra, e seguimos, Viva América Latina! E para homenagear e brindar isso, a gente trouxe um alecrim, que além de ser um alimento, é uma planta, que dá um cheirinho bem bom, cerveça, que é legusta mucho, e um alimento. Então, boas jornadas para nós, continuamos a contar essas histórias. Seguimos! Aplausos 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 Aplausos